Olá! É, né? Olha, eu queria tanto, pelo menos ter um dia pra poder andar por essa casa sendo uma pessoa de verdade. Deve ser muito legal ser uma pessoa de verdade. É, poxa vida. Ah, bom, mas pelo menos nós somos Barbies privilegiadas, pois temos essa casinha aqui. Olha, não é toda boneca Barbie que tem uma casinha dessa. Isso, é mesmo. Né? E essa piscina aqui, ó. É mesmo, nós temos a piscina pra se divertir e a gente tem esse sofazinho que a gente pode sentar. Isso. E olha essa mesa. Quem é que tem uma mesa tão bonita assim? Mesa chique. E eu tenho você de companhia. Ah, eu também tenho você de companhia. Minha melhor amiga. Mesmo que as coisas aqui não funcionam de verdade, seria mais divertido, né? É. E aí, olha só. Vem aqui. Hum. Barbie Sarinha. Tô indo. Ó, eu vou abrir essa porta aqui e vou abrir essa porta aqui. E nós vamos decidir de uma vez por todas. Qual vai ser o seu quarto e qual vai ser o meu. Deixa eu ver como é esse. Esse daqui tem armário de escola? Esse daqui também tem. Parece de escola, mas não é Barbie Sarinha. Eu escolho esse. Não, eu que quero ficar com esse. Eu que quero. Esse daqui tem até uma mesinha. Olha como é lindo. Ah, mas eu falei primeiro, Barbie mamãe. Ah, mas o meu lugar preferido sabe qual é? Qual é? Aqui em cima. Ah. Aqui é o meu lugar preferido. Olha, esse daqui. Uh. Eu também gosto daqui. Eu vou ficar aqui. Ah. Ai, dá pra ver as coisas de uma forma bem legal, né? Sim. Ai. Nossa dona chegou ali. Fica parada, fica parada. Ela não pode ver a gente se mexendo. Pra ela, nós só somos bonecas Barbie que não se mexem. É. Olha. Bom, acho que ela não viu a gente aqui, né? É. Ai, eu vou mudar de posição. Ai, cuidado, cuidado. E... Ai. Até que ela é bem legal com a gente, né? Sim. Ela cuida da gente direitinho. Ai, eu vou... Ai. Ai, meu Deus. Eu vou... Ai. Cuidado, Barbie Sarinha. Ela não pode ver você se mexendo. Olha, ela tá vindo aqui. Eu acho que ela vai vir... Ah, ela sentou na mesa. Ela sentou na mesa. Onde você tá? Barbie Sarinha, você tá aí. Ela tá no piano. Minha hora. O corpo não... Ai. Ai. Peraí. pouco ela vai vir aqui querer ver a gente. Eu vou fingir que eu tô aqui na esteira. Ela nunca lembra mesmo onde ela deixou a gente, né? É. Ai, meu Deus. Ela tá chegando? Oi, minhas bonequinhas Barbies tão lindas. Ai, meu Deus, Barbie Sarinha. Ai, eu amo vocês. Ai, vocês são as Barbies mais lindas que tem. Ai, vocês duas e o meu boneco quem? Ai, eu amo vocês. Ai, eu amo vocês. Ai, eu amo vocês. Ai, agora eu vou ter que sair. Preciso fazer um trabalho na casa dos meus amigos. Mais tarde eu volto. Tchau. Ela foi, ela foi embora. Ela foi. Cadê você, Barbie, mamãe? Cadê você, Barbie Sarinha? Eu tô lá em cima na academia. Tá na academia? Uhum. Ai, já que ela saiu, deixa eu me certificar se ela já foi mesmo. Deixa eu ver aqui. Cadê a porta, a porta? Ela não tá mais ali na porta. Tô indo aí, mamãe. Acabou. Ai, ai, ai. Olha, ela já foi embora mesmo. Então, vamos fazer uma visitinha pro quem? Vamos. Vamos. Vamos virar Barbie, Burry Flies. Vamos. Vamos virar Barbie, Burry Flies. Barbie, Burry Flies. Barbie, Burry Flies. Ah, mãe. Só que a casinha do Ken é lá em cima. Lá no quarto dela. É, cadê você, Barbie, mamãe? Ai, eu tô lá no alto já. Eu tô indo pra escada. Barbie, Burry Flies, mamãe. Espera aí. Aqui, Barbie Sarinha. Tá me vendo? Uhum. Sim, vamos. Vamos. Vamos encontrar com o Ken. É, eu não gosto de ir de carro. Demora muito. Eu caí. Ai. Ai, meu Deus. Minhas asas estão com problema. Ai, meu Deus. Vem, Barbie, Burry Flies, mamãe. Ai, eu tô indo, tô indo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos chegar lá na casa dele. Ah, cadê? Ali. Ali. Ali a casinha dele ali. Ali. Oi, Ken. Hã? Ken. Ken. Opa, pode entrar. Tá aí. Chega aí. Oi, Ken. Oi, amiguinhas. E aí, como é que tá lá na casinha? Ah, sempre bem. Você sabe. Né? Muito ótimo. Soltaria melhor se eu estivesse lá, né? É. Ah, eu não sei por que a nossa dona insiste em deixar você separado da gente. É, eu não sei por que isso. É, deve ser porque nós somos meninas. É, pode ser. Ela não quer junto, né? É, mas se bem que ela nunca lembra onde ela deixou a gente. É mesmo? Lembra aquela vez que a gente, ela deixou a gente lá no sofá, aí depois ela encontrou a gente na cama e nem ligou, nem lembrou. Foi mesmo. É. É. Que bom. Que bom que ela não lembra, né? É. Ai, mas eu que... E aí, menina, o que vocês querem fazer? Quer fazer alguma coisa? Quer levar o meu quarto lá em cima? Eu vou ter uma coquinha aqui. Deixa eu ver se você é muito bagunceiro. Vamos lá, vamos lá. Ai, que coca boa. Ai, essa sua escada é muito ruim. Eu prefiro a nossa casa. Ah, olha tudo arrumadinho. Ai, tem que tá arrumadinho mesmo. É, você não mexe, não. Ai, quantas florzinhas bonitas. Ai, que bonitinhas florzinhas. Ah, mas eu fico triste. Eu queria ser uma pessoa de verdade. Eu também. Ah, é? Ai, tem a solução pra vocês. Que? Me acompanha. Vamos lá. Como assim você tem a solução, Ken? Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Vem. Vem. Vem aqui comigo. Vamos lá. Tá bom. O que que é? Não pode ser aqui. Vai ter que ser lá fora. Vem. Vem. Me acompanha. Vem aqui embaixo. Ai, mas a gente vai quebrar. Não. Pode vir. Ai, tá bom. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, gente. Minha Barbie Barbie fly forma. Ai. Ai, muito esperta, hein. Isso aí. Olha, gente. Olha o que eu descobri. O que é isso? Essa arma aqui, ela transforma você em seres humanos. Sério? Sério. Vocês tem que ver. É maravilhoso. Nossa, quem inventou isso? Foi uma Barbie on King? É segredo isso. Ela tem esse poder? Tem. Tem esse poder. Vocês querem testar? Ai, então me transforma. Você vai transformar quem primeiro? Não sei. Quem vocês preferem? Eu. 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 Eu não vou pisar em vocês. A Sarinha está enorme. Vai, King. Olha, gente. O que eu segurava. Pronto. Isso. Agora a King transforma você, King. Agora eu. Quem? Ai. 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 Nós não sabemos andar tão grande assim. A gravidade é diferente. Ai. Ai. Eu também estou caindo. Ai. Gente. Olha o que eu segurava antes. A coquinha. É. O celular. Claro. Era tudo de brinquedo. Gente. Olha a casinha do Ken. Como está pequenininha. Ai. É assim que a nossa dona não chega. É. Olha, gente. Cada pulo. Ai, Sarinha. Vamos lá embaixo. Eu sempre quis estar lá embaixo. Vamos ver a nossa casa. Vamos lá. Cuidado, Sarinha. Ai, querido, você passa por cima de mim. Aprende a andar direito, Sarinha. Você passa por cima de mim. Que legal, os peixinhos. Olha o Gerald. Obrigada. Ai, querido. Nossa, que supercula. Meu Deus, querido. A gente não sabe ser ser humano mesmo. Ai, ai. Cuidado, Sarinha. Vamos lá direito, vamos. Nós nascemos para ser brinquedos, gente. Olha o piano, gente. Sempre quis tocar esse piano aqui. Então toca. Eu não sei tocar, não. Meu Deus, gente. Como a gente sabe, Sarinha? Só põe o bolo. Volta pra cá, Sarinha. Como a gente saberia tocar piano se nós somos brinquedos, né? Poxa, gostaria de saber ler esses livros. Ai, ai, ai. A gente está caindo que nem Barbie. Sarinha. Cuidado. Faz muito barulho não, porque ela pode chegar em qualquer momento nessa bola. Sarinha, olha. Ai. Cuidado. Ai, meu Deus. Ai, querido. Eu entendo vocês, nossa. Vocês estão voando. Gente, Sarinha, parla. Sarinha, parla. Sarinha, não encosta em mim, não. Sarinha. Ai, Sarinha. Ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Sarinha, não encosta em mim quando você encosta em mim. Gente, olha a casa de vocês que vão ficar tão pequena. Olha. Ai, Sarinha. Sarinha, olha a nossa casinha. Que pequenininha. Sarinha, você fica me tipo barbinha toda hora. Ai, desculpa, Barbie. Quem? Fazer uma esteira aqui. Ai, não sei ligar a esteira. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Você não consegue ficar nem em pé, Sarinha. Ai, meu Deus. Não dá a esteira. Espera aí, sai daqui, kids. Ai, eu quero ver a televisão. Ai, mas eu não sei ligar a televisão também. Eu tenho a gravidade muito alta. Ai, eu não sei como ligar isso. Eu também, eu não sei mexer em nada. Gente, vamos deitar na cama da nossa dona? Vamos. Aonde que é? No quarto dela, olha. Ela tá saindo da minha casinha. Eu já pulei. Ué, mas a sua casinha fica de frente pra cama dela. Vamos lá. Ah, é lá, né? É, vamos ver. Olha o quarto dela. Ai, eu sempre sonhei dormir nessa cama. Ai. Olha aí, Sarinha. Eu que vou dormir. Quem? Sai daqui, Kim. É quem, Sarinha? Ah, tá. É quem, Sarinha. Até hoje não aprendeu meu nome. É, Barbie Sarinha. Ah, é? Toma aqui, Kim. Ai, ai. Gente, olha só. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão olhando pra mim? Ai, Sarinha. Ai. Desculpa. Desculpa. É mulher, eu só caio na toa. Ai, ai. Olha, Sarinha, olha pra mim. Olha a dança que eu aprendi a dançar. Olha. 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 Olha a dança. Não, olha a minha. Isso daí é o que é o zumbi. Olha a minha. Nossa. E olha a minha. Ai, nossa. Ficou sincronizado. Ah, tchá, tchá, tchá. A minha é do tchá, tchá, tchá. Tchá, 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 tchá. Olha o que eu sei fazer, olha. Uau. Olha, menina, você sabe sambar? Ó, ó como eu samba, ó. Ah, eu não sei sambar. Olha o que eu sei fazer, olha. Eu tô sambando certo, quem vê? Tá. E olha eu, olha eu, olha eu. Nossa. Tá muito, Sarinha, tá muito. Gente, vocês ouviram isso? Eu acho que é ela voltando. Ai, meu Deus. Ela tá voltando. Ai, a gente... Ai, gente. Tem muito o que a gente fazia. Ai, transforma, gente. Calma, Sarinha. Calma aí, Sarinha. Ai. Calma aí, gente. Deixa eu transformar vocês. Ai, transforma. Então, Júlia. Ai, quem? Eu já... Oi, Nath. Ai, ai. Ai. Vai, vai. Transforma, Kyn. Transforma. Meu nome é Kyn. Vai, Kyn. Você vai colher até o outro. Tá. Kyn. Vai, Kyn. Meu Deus do céu. Transforma. Transformou. Sarinha. Kyn. Vai, ele tá jogando em você. Vai, fica ali de frente pra ele pra ele te transformar. Vai. Tá bom, vai. Não, sem gostar. Não, não me gostar. Tá. Vai lá. Vai, vai. Vai, Kyn. Pronto. Aê. Agora é o Kyn. Calma aí, calma aí. Vai, atire em mim. Toma. Toma. Agora é isso, né? Agora é você. Vai, fica pequeno. A nossa dona tá voltando. Vai, Sarinha. Vamos ficar na casa dele mesmo. Ela nem vai lembrar. Vamos. Vamos virar a barra do Berryfly e subir. Vamos. Vamos virar. Vamos lá, Kyn. Vira você também. Socorro. Cuidado, Sarinha. Cuidado. Cadê a mamãe? Estou jogando, gente. Mamãe, cadê você? Estou aqui. Oi. Ai, aqui. Cadê você? Eu tô aqui dentro da casa. Ah, tá. Vamos. Gente, já tá aqui dentro. Vamos, vamos, vamos. Ai, gente, socorro. É, daqui a pouco ela vai chegar. Vamos sentar, vamos sentar. Vou sentar do lado do Kyn. Ai, gente, daqui a pouco ela deve estar aparecendo por aqui. É. Ai, cheguei. Ai, tô cansada. Olha ela. Ai, ai. Ai. Deixa eu ver meus bonequinhos aqui. Kyn. Cadê o Kyn, gente? Hum. Ué. As Barbies também estão aqui? Ai, eu sou sempre tão esquecida. Ai, ai. Ai, agora eu vou dormir. Ai, ela foi dentar. É. Ai, ela foi dentar, gente. É. Ai, que bom. Que bom. Gente, olha isso, gente. Aprende comigo, hein. Tchá, 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 tchá. Ó, tchá, 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 tchá. Ah, é? Olha só, olha só. Ah, tá com nada. Olha esse, então, ó. Não, vocês precisam dançar assim, ó. Hum, 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 hum. Não, vocês precisam dançar assim. Ah, é? Não é nada assim, ó. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, escrevem aí nos comentários. Isso aí. Mas, então, foi isso, pessoal. Espero que você gostasse do vídeo, Blocks. Tchau. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau e... Uhul! Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games